Teus pais serão meus pais Meus pais serão meus pais Teu lar será meu lar Teus sonhos hão de ser também os meus Teus pais serão meus pais E cada dia mais Na dor e na alegria Seremos este par apaixonado Se foi amor o que nos fez olhar A mesma direção Se foi amor o que nos fez tomar A mesma decisão Se foi amor o que faria o coração E nunca mais Me cansei de falar Te amo e te amarei 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 Você foi amor o que está